Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Aí a gente tem um padrão de comportamento que vem sendo estabelecido. Ela tem um início e aí ela evolui se esse início não tem um retrocesso, que foi a mesma coisa que aconteceu com vocês. Teve um início, começou com X, evoluiu pra Y, tá entrando em W. A mesma coisa que tá rolando dentro de casa vai começar a acontecer no passeio. Começou com X, vai evoluir e vai evoluir pra Y e depois vai chegar em W. Todo cachorro tem esse tipo de comportamento, seja pra bem ou seja pra mal. Pro bom comportamento ou pro mal comportamento. Eu até achei, pensei que podia estar alguma coisa relacionada ao CIL dela, mas ela já tinha passado por um CIL, esse é o segundo CIL dela. Ela teve o CIL dia 26 de dezembro, mas o primeiro episódio dela de ataquezinho assim, foi início de novembro. Então, eu não sei se tem muita correlação. Tem muita correlação. Porque é o seguinte, quando a gente tem um cachorro no CIL, a gente tem o pós e o pré. Mas o pré mesmo dois meses antes, praticamente? Não, dois meses antes é muita coisa, mas a gente tem um quê de pré, sim. Então, o que pode naturalmente ter acontecido é o amigo de vocês ter, sem querer, atiçado um gatilho, estartado um gatilho, e aí a gente tem essa bomba de hormônios no momento de CIL, de pré, CIL e pós, e aí isso explodiu, foi lá pra cima. Porque, cara, esses comportamentos dela, que nem, ó, quando você fala pra mim um comportamento de posse na cama com os brinquedos, isso é comportamento de cadela no CIL prenha. De cadela no CIL não, de cadela pós, que cruzou e que está prenha. Exato. E até a gente tem isso com cachorros que têm gravidez psicológica. Então, uma das coisas que a gente começa a reparar é um apego muito forte aos brinquedos, e aí as pessoas têm que começar a tirar principalmente aqueles brinquedos que fazem barulho, e aí era uma outra pergunta que eu ia fazer pra você. Nenhum deles faz. Nenhum deles faz. É Banebone. É Banebone. Ah, Banebone. É Banebone de plástico, que ela nem gosta tanto. Ela prefere, por exemplo, o casco. Mas é o brinquedo que estava no dia na cama dela, e eu fui na maior inocência, porque como ela deitou, ela deitou em cima do negócio, e estava dormindo. Eu falei, cara, ela vai se machucar, porque aquele negócio de plástico, quando eles começam a morder, fica com tudo. Fica com as pontas. Exatamente. Eu falei, ela vai se machucar. E eu fui tirar, justamente pra ela se machucar. Foi quando ela avançou. Então, assim, sabe? Mas a minha questão é que esse primeiro episódio foi ali final de outubro, início de novembro, e ela só entrou no CIL dia 26 de dezembro. É, não, mas ele tem... Mas tudo está relacionado, porque essa posse pode sim estar ligada. E a posse da comida também faz sentido. Porque pra um cachorro que passou pelo processo ali de CIL, eles tendem a ficar mais possessivos na alimentação pelo fato do processo de cria. A gente trabalha hoje com duas formas. Uma é a forma de acostumação, que é o cachorro vai ter que se acostumar... Eu gosto de fazer uma analogia quando a gente fica sentado, trabalhando próximo ao elevador. E aquele barulho da porta abrindo e fechando. E o dia inteiro, no primeiro dia você sente, no segundo dia você sente, no terceiro dia você sente, no quarto dia, quinto, sexto, sétimo mês... Você já passou batido, você já se acostumou. Aí chega alguém e fala... Cara, como você vive com essa porta? Porta? Que porta? Do elevador? Oi? Tá? Então esse é um processo de acostumação. Que não é um processo que a gente fica reforçando. Ele só é introduzido e o cachorro vai fazendo. Porém, pro seu caso, ele não cabe porque ele não é constante. Se fosse algo que é constante, se você me falasse, Rafa, isso é constante a cada X minutos, a cada duas horas, a gente ia fazer um processo de acostumação. Quando não é, a gente vai trabalhar num processo de sensibilização. Então a gente vai tirar... Na verdade, ela já tem uma sensibilidade ao negócio, então a gente vai dessensibilizar. A gente vai tirar essa sensibilidade. Que é, a gente vai modelar e aí eu quero fazer um trabalho... Eu quero fazer com vocês um trabalho meio que duplo. Ou, na verdade, até triplo, como você falou dos pulos. A gente vai usar a cama, que ela já gosta, como a zona de conforto pra tudo. O sucesso do processo, ele só vai acontecer quando houver previsibilidade. Então, sempre que a gente vai fazer qualquer trabalho com qualquer cachorro, não tô falando com a Raika, não tô falando com qualquer cachorro, eu tenho que saber o que vai acontecer antes do cachorro. Porque eu vou direcionar o cachorro. Tá. Então, você pode viver fazendo isso que não vai ter solução. Tá. Tá.